Chega de tentar, de simular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor E entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar E se perder, e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo E então Eu Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo o meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode o coração E aí E assim E aí E aí